Música 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 Esse é o programa Gente da Música pra vocês, aqui na Rede Gira Brasil com certeza a melhor companhia da sua noite, bom? Seja bem-vindos à Rede Gira Brasil programa Gente da Música bom? Hoje mais uma vez trazendo um grande grupo com certeza vocês vão adorar, vão gostar muito vão curtir, vão balançar juntinho, com o Grupo Preto Bom é isso aí né rapaziada? Grupo Preto Bom essa formação maravilhosa meus amigos, vai ser tantos anos quantos anos juntos diz uma coisa pra mim Preto Bom surgiu em 1900 opa, já estão acabou surgindo na década de 2000 já 2000 surgiu Preto Bom já chegou um pouquinho mais chegou um pouquinho mais um pouquinho depois desde daí né som, galera dando um pouco mais de música que alegria com o povo tá bom e vamos fazer o seguinte pra nossa conversa ficar melhor ainda muito melhor pode ter certeza disso nossa conversa gostosa Rede Gira Brasil ela quer música e esse povo maravilhoso está lindos assistindo pro Brasil inteiro obrigado a vocês mande seu recado mande aquele alô nós vamos falar que com certeza não vai ser todo mundo mas tá ligadinhos com vocês também Preto Bom Toto João LCL Monitor do 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 o do 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 Enunciarão que só traz a dor Somada a solidão, se tornar mais veloz Um sorriso apagar, a mente se tornar Amar, amando, amor, assim, se vai Poder te dizer que o amor é uma certeza Realidade, e no fim, se impede no canto Calado, a procura de outro, e o fim Bora cantar, família! É esperar por alguém que não vê E sentir-se como um outro Ser a utopia ou realidade Estar com alguém E se anda a se dizer Que a emoção vem depois da razão Chegamos, hein? Faz o coração morrer de paixão Enunciarão que só traz a dor Somada a solidão, se tornar mais veloz Um sorriso apagar, a mente se tornar Amar, amando, amor, assim, se lá Poder te dizer que o amor é uma certeza Realidade, e no fim, se impede no canto Calado, a procura de outro E o fim, é esperar por alguém que não vê E sentir-se como um ser Ser a utopia ou realidade Está com alguém E se ame assim Família, 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 família Família, família, família E se ame assim Família, família E se ame assim E se ame assim E se ame assim E se ame assim Que se ame assim Esse é o creme Vambora Vim, vambora Vim, vambora Vim, vambora Vim, vambora Vim, vambora Se não for Vou viver só para mim Aliás Se isso aconteceu Lindo, gente! Tanto faz Só não fiz Bora cantar, bora cantar Mas o cuidado não tá sem entregar Nosso caso não pode passar É tão bom te querer Sem saber Como vai terminar Onde a luz e deixa guiar Pode deixar-o Quando a solidão afetar Olha pro lado Olha pro lado Estarei voltando Bora cantar Bora cantar! Sem querer Sem querer Sem saber Como vai terminar Onde a luz e deixa guiar Onde a luz e deixa guiar Pode deixar o Samba, né? 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 Por me esperar Me censurar Dessa vez coberta de razão Quantas vezes injustifiquei Por que tardei Por onde andei O que passei Por que desci Era fácil você me entender Eu não sei o que é que eu vou dizer Quando chegar E o sol raiar Você brigar Por me estelar Me censurar Dessa vez coberta de razão Quantas vezes injustifiquei Por que tardei Por onde andei O que passei Por que desci Era fácil você me entender O que Sempre tardei Para chegar Da boemia Hoje eu sei dos dimítios Passei folia Entre umas e outras Várias por essas noitadas A solta E sempre uma saideira Assim foi a noite inteira Hoje eu vou Admitir Me esperar Me censurar Me censurar Tá boa Tá boa Logo logo assim Tem que fazer Tem que passar Pensar no que aconteceu Nada Nada é meu Tem que fazer Tem que fazer Tem que fazer emocional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar E a fita um pé de vento Tá liberado, vai cantar! Sem pensar no que há Soltou a voz, soltou a voz Nem meu Por falarem nada que é meu Quero mais, quero mais Encontrei, encontrei Quero mais, quero mais E você esqueceu Bora, preto bom! Daí foi com o barraco de sabor Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado, só você Daí foi com o barraco de sabor Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado, só você E só você e eu Daí foi com o barraco de sabor Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado, só você Para a filha, gente Aí ficou com o barco, desabou Nessa que meu barco se perdeu Nem tá gravando, só você Só você Só você Pátio de pandeiro No pacho do alto Na mesma levada, cheguei Só pandeiro, só tá bom Seguinte, um bom pagode, pagode quando é bom Quando tá bom, rola a palma da mão Tem que ter palma da mão, a galera daqui Você também, não é que você tá trabalhando, não? Eu sei que você tá na segurança, tá pedindo Excelente funcionária, pode bater na palma da mão Bate na palma da mão também, na cozinha Todo mundo, todo mundo, todo mundo, geral Bate na palma da mão Palma da mão, palma da mão Pagode tem que ter palma da mão Alegria geral, todo mundo liberado, todo mundo feliz Vamos lá Fora me chamar Eu estou aqui, quequeia Na cadeia Fora me chamar E aí? Eu estou aqui, quequeia Vamos lá Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar Vamos lá Fora me chamar Eu estou aqui, quequeia E eu não me chamar Eu estou aqui Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Mas eu Vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude existir Foi numa roda de samba Que juntei meus bombas Para te extrair Quando eu voltar na Bahia Terei muito o que contar Ó padrinho Eu não sei sangue Eu nasci no samba E não posso parar Fora me chamar Eu vim de lá 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 Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Esse é o clima Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Todo menino Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas vale se tem Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas, mas Cheguei Com o cima do mar Na ilusão eu naveguei Sou que não encontrei O amor que eu sonhei Os meus tempos de menino Porém menino sonha demais Menino sonha com coisas Que a gente cresce E não cresce jamais Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas, mas Todo menino Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas, mas A vida que eu sonhei No tempo que eu era só Nada mais do que menino Menino cantando só O tempo do amanhã A deusa do amor maior Nas caminhadas entre éguas O rumo sem ter um nó Todo menino é um rei Todo menino é um rei Vamos cantar, vamos cantar Alegreira, alegreira, alegre Alegreira, alegre Todo menino é um rei Respondido é bem só sentido Não ama em vão E o contrário Foi o branco Chego tão belo e tão rico Dono da razão Não valeu seu poder financeiro Pois não é dinheiro Que compra emoção Ele quis viajar de sapeiro Mas era jangada em vacação Que saiu, mas recalhou Não chegou a tomar Mas o sonho não procurou Mas o sonho não procurou Mas o sonho não procurou Só quem é muito forte pode superar Eu tô no jogo do amor pra perder ou ganhar Doite, amor, é difícil curar Grupo preto bom no partido alto pra filmar Doite, amor, é difícil curar Delegado Chico Palha Sem alma, sem coração Não tem samba, nem corimba na sua jurisdição Ele não, ele não prendia malão Só batia Ele não prendia Só batia Delegado Chico Palha Sem alma, sem coração Não tem samba, nem corimba na sua jurisdição Ele não Ele não prendia Só batia Ele não prendia Só batia Era um homem muito forte Com um gênio violento Acabava a festa a pau Que ainda quebrava os instrumentos Ele não Ele não prendia Só batia Ele não prendia Malão Só batia Os balandos da botela Da cerrinha e da coconha Pra ele eram vagabundos E as mulheres sem vergonha Ele não Ele não prendia Só batia Ele não prendia Só batia O tamanho ganhou terreiro O tamanho ganhou escola Ele expulsou da polícia Vivia Perdi a escola Ele não Ele não prendia Só batia Ele não prendia Só batia Ele não prendia Só batia Ele não prendia A joie de pau Só batia Ele não prendia Não prendia Ele não prendia Ele não prendia Ale atrav 각 pediu Quando o canto da sereia Reluziu no seu olhar Acertou na minha meia Conseguiu me vitizar Tem veneno teu perfume Que me faz o seu refém E o sorriso tem um nome Que nenhuma estrela tem Chegou, tô comendo desse doce Tô comendo em sua mão Nunca imaginei que fosse Mergulhar na tentação Essa boca que inveja Me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeja A chave do meu coração Seu tempero me deixa bolado É o meu misturado com o dinê O seu bolo, galera, chegando Fique à vontade, tinha de saber Como ele ando, bailado Chegou, cheguei, nossa saia, rote Quando foda, não bamba, queri Fazendo fuso ir Minha deusa, esse teu encanto Parece que veio em mim Você age num jogo de jogo Que perca, não vou mudar de Eu só sei que o som do batuque É um truque no seu balance Metacola comigo porque Tô amando você Vamos cantar, vamos cantar Quando canto, danceria E luzinho no seu olhar Acertou na minha mente Conseguiu me enfeitiçar Tem veneno seu perfume Que me faz o seu refém Teu sorriso tem um nome Que nenhuma estrela tem Tô comendo desse doce Tô comendo em sua mão Nunca imaginei que fosse Mergulhar na tentação Essa boca que me beija Me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeja A chave do meu coração Teu tempero me deixa bolado É o mel misturado com o dendê No teu colo eu me bolo Eu me bolo até numa casinha de saber Ô melino bailado debaixo Desta sua saia rode Quando roda no pão vai querer Fazendo fuso ir Minha Deusa, esse teu encanto Parece que vem ruim Você é de um jogo de jogo Que fica no morro do AD Eu só sei que o som do batuque É um truque no seu balance Metacola comigo porque Tô amando você Onde é essa? Lalaia, 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 lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, 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 lalaia Lalaia, 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 lalaia Lalaia, 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 lalaia Metacola comigo porque Tô amando você Obrigado, gente! Tô amando você Mestre Zé Capagodinho Compartilha a live aí Obrigado pela moral Obrigado pela moral Obrigado pelas palmas Juninho, manda, manda o papo Entra lá Na Giga Brasil Cessa Acesse o link lá Dá uma compartilhada aí Pros prestígio Dá uma moral, gente Dá uma moral Sempre, sempre, sempre A galera que tá aqui presente Aqui no Costelabato Também já estiver online já Pode ir lá na Rede Gira Brasil Assistir a live também Já assiste ao vivo E assiste na internet Tudo ao mesmo tempo E também já aproveita Pra indicar pros amigos Compartilhar, marcar a galera Tá bom? Pagode dos pretinhos Preto bom Aqui no programa Gente da Música Obrigado Já quero agradecer Obrigado pelo espaço Pelo convite Pela oportunidade Tá bom? A gente agradece mesmo É uma honra Essa força pro nosso gênero Samba e pagode É indescritível É inexplicável Muito obrigado Pela moral de todos Bom Samba na conversa ainda? Samba na conversa? Bora, pai, bora Eu vou dar uma Leve Uma molhada no biscoito É, meu filho Saúde, meu povo Ó Eu sempre quis imitar O Zeca Pagodinho Pelo menos na cerveja É o que dá Quem não bebe, não morre Hoje ele tá imitando Sou fã demais do homem Isso aí Vamos de música, pai Bora Você que vai cantar agora, Neguites Vamos nessa Vamos cantar Vamos relembrar Vamos relembrar Os grandes sucessos Que marcaram muito A vida de vocês Anos 90 Bate na palma da mão Bate na palma da mão Palma da mão é legal Tcha, 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 tcha Bate na palma da mão Bate na palma da mão Boa, 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 boa Um De repente derramou a vontade de te olhar Admirar Isso é amor A gente pensa que isso tudo forte Ei, só de usar esse amor Ouvir uma linda canção e só para relembrar Que com você mulher, Moema E com você mulher, bate na palma da mão E o seu posto é imenso e não O vento assopra e se instiga a emoção Vem, vem, vem te tentar Alma frescer, viver é sonhar o amor E o seu posto é imenso e não O vento assopra e se instiga a emoção Vaga pelo ar Vem, 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 vem Vem, vem, vem te tentar Alma florescer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh Sem camisa e aí eu por aí No tempo de moleque só andava assim O sol ver a gente acorrendo Que então O avó dizia cuidar do menino Faz mal Mas na realidade eu tive que aprender Trilhar outros camisas Não me envolver Naquela caridade que eu ali vivi É tão difícil Morar nesse beijo aqui Mas como eu saí do povo Nunca deixei de acreditar Jamais Nas coisas que aprendi no morro Luta pelos meus ideais Ao próximo com o mar e vejo Quem dera esse meu desejo Pudera nos trazer a paz Muita paz, muita paz Mas como eu saí do povo Nunca deixei de acreditar Jamais Nas coisas que aprendi no morro Luta pelos meus ideais É próximo com o mar e vejo Era esse meu desejo Pudera nos trazer a paz Descalço secamente Segue o pagode Segue o pagode Dois centavinhos pra trás Atendeu o pedido Eu sou descendente sulum Sou um soldado de algum Devolto dessa imensa legião de Jorge Show, 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 show Secretizado da fé Sou carregado de axé E protegido por um cavaleiro nobre Se vou na igreja festejar meu protetor E agradecer por Deus ser mais um vencedor Nas lutas, nas lutas, nas batalhas Sigo no terreiro pra bater o meu tambor Bato cabeça, filma um ponto Sim, senhor Eu canto pra Ogu Ogu O que quer um valente Que cuida da gente Que sofre demais Ogu Ele vem de Aruanda Ele vem se demanda De gente que faz Ogu Cavaleiro do céu Escudeiro Fiel Mensageiro da paz Ogu Vamos cantar Eu sou descendente do Lu Sou um soldado de algum De volta dessa imensa legião de Jorge Eu Sincretizado da fé Sou carregado de axé E protegido por um cavaleiro nobre Se vou na igreja festejar meu protetor E agradecer por Deus ser mais um vencedor Nas lutas, nas batalhas Show Se vou no terreiro pra bater o meu tambor Bato cabeça, filma um ponto Sim, senhor Eu canto pra Ogu Começa Ogu 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 Ele nunca balança Ele nunca balança Ele pega na lança Ele mata o dragão Ogu Ogu É guardar confiança pra uma criança virar um leão Ogu Ogu É um bar de esperança que traz a bonança pro meu coração Ogu 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 Mudei tudo Bem que eu tentei Fazer minha lei Não encontrei Na incerteza me injustifiquei Sofro de ausência Total carência Tanta imprudência Contra a força não há resistência Se eu tivesse poder Faria de tudo pra você voltar Faria absurdo pra me perdoar Voltava no tempo pra tudo mudar Se eu tivesse poder Faria de novo meu peito sorrir Mandava depressa a tristeza fugir No toque de mágica continuar Se eu tivesse o poder Me livrar o coração Se eu tivesse o poder Se eu tivesse o poder Faria de tudo pra você voltar Faria absurdo pra me perdoar Voltava no tempo pra tudo mudar Se eu tivesse o poder Se eu tivesse o poder Faria de novo meu peito sorrir No toque de mágica continuar Se eu tivesse o poder Me livrar o coração Pra poder te dizer Clareou 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 A vida é pra quem Sabe viver Procure aprender A arte Pra quando apanhar Não se abater Ganhar e perder Faz parte Levante a cabeça amigo A vida não é tão ruim No jogo a gente perde Mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito Não chegou Ao fim Mantenha fé na crença Se a ciência não curar E o que não tem remédio Então remediado está Não é o perdedor Que sabe a dor de uma derrota E enfrentar E a quem Deus prometeu Jamais faltou Na hora certa O bom Deus dará Salve Deus é maior Maior é Deus Quem tá com ele Nunca está só O que seria do mundo sem ele Deus é maior Deus é maior Quem tá com ele Nunca está só O que seria do mundo sem ele Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar Que tudo se acabou Pode a dor Uma noite durar Mas um novo dia Sempre vai raiar E quando menos espera Vamos lá gente Alegrê geral Alegrê geral Alegê geral Alegrê geral A vida é pra quem sabe viver Procure aprender A arte Pra quando amanhã não se abater Ganhar e perder Faz parte Deus é maior Maior é Deus que tá com ele Nunca está só O que seria do mundo sem ele? Deus é maior Deus é maior Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode adorar uma noite durar Mas um novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar Ganhou! Bora, preto, bom falar de samba, moleque! Bora! Ganhou, ganhou, ganhou! Eu gosto muito de cantar essa música Porque ela é uma daquelas que fala que a gente nunca pode desistir A gente nunca pode se entregar E a gente nunca pode dar ouvido a gente pessimista Gente pessimista é gente que não tem força pra chegar onde deseja Mas aí prefere falar pro outro que nunca vai conseguir Vamos ver Sempre tenha fé Sempre seja justo Sempre seja honesto Que um dia você chega lá Não importa como Vambora, 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 vambora Ganhou Ganhou, ganhou, ganhou Quem gostou Bate palma aí Obrigado gente, grupo preto bom, agradeço Boa louca Tamo juntos Isso aí gente Faça os seus pedidos Pessoal de casa Saúde Pessoal que está aqui Junchinho conosco Fica à vontade aí pra pedir Para você precisar Pra tirar uma onda Me dê papai, agora aqui Beba moleque, beba Estamos num clima assim Bem intimista, bem familiar Rola uma serva aqui de leve Bora molhar com ela, bora Vamos atender pedido Vamos atender pedido Gente, eu quero aproveitar Gente que está Estão vivo aqui Para Para o Brasil Para o mundo, né Mundo A internet é o mundo Você pode acessar De onde você estiver Está bom Vamos divulgar nossas redes sociais também O grupo preto bom A rede social do grupo preto bom Nosso facebook é GR GR Grupo, né GR Preto bom, preto bom Coloca lá duas vezes Pode mandar solicitação A gente aceita Segue a gente no instagram Que é Arroba Grupo preto bom Underline oficial Arroba Grupo preto bom Underline oficial Tá bom Nosso instagram Nossa fanpage Para dar uma curtida lá também Saber onde a gente está fazendo um som Fazendo um samba Oi Eita Pediram música nossa aí na internet É verdade Então já vou emendar Já vou comentar também A gente tem um DVD promocional Lá no youtube No nosso canal Que é Grupo preto bom oficial Né Tem um DVD promocional E temos um CD prontinho Que a gente vai lançar ainda Mas tá pronto Tem algumas músicas Que tá rolando na internet lá Já pediram, né Pediram aí na internet Música nossa Alô Adriano Romântica Grande abraço, hein Vamos sim, vamos sim Guarujá Alô Guarujá Galera Guarujá Tô louco pra ir Tô louco pra ir aí Pediram Nas Escondidas É mesmo Fechou Essa aqui é uma música romântica O nome da música é Nas Escondidas E tá no nosso CD Nosso CD é bem eclético Tem música romântica Tem samba pra frente Tem partido alto Um pouquinho de cada coisa Essa aqui fala de amor Fica comigo Não deixe só te levar Que eu te preciso Meu amor não vá Nas Escondidas te encontrei Não suporto mais Escondem O meu amor por você Meu paraíso Samba O que preciso pra provar Que eis o nasciso Iluminou o meu olhar As madrugadas que eu passei Sem o teu sorriso Pra brilhar Eu sem você Não sei ficar Deixei o amor nascer Sem medo me entreguei Fiz de tudo por você Meu bem Não suporto mais Não suporto mais Não suporto mais Não suporto mais Eu sem você Não suporto mais Deixei o amor nascer Sem medo me entreguei Sem medo me entreguei Pedi tudo por você Não suporto mais 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 Espeito insano, sacado e profano Que foi nosso amor Nosso amor Nosso amor Jorinha de Paula Obrigado, Jesus, por ser Viola da monagem, viola da monagem Gente, compartilha É isso aí Agradecendo aí, ó Alô Iveraldo Guimarães Pinheiros, Pax São Lucas, gente Grande abraço, grande beijo Você aí de casa Adriano Nantas, meu parceiro, hein Ó, ele te conhece os atrevidos, hein Dorival Quem tá aí? Dorival Ô, louco, bicho É É que essa música que a gente tá no nosso CD Alô, Marta Gonzalez Grande beijo, grande abraço Quem mais, quem mais tá aqui Alô, Cafraga Ó, Zona Leste Itaquera Perto da estação Dom Bosco Venham, gente, venham Pode correr pra cá, pode correr pra cá Que tá só começando Venham Tem que venha Costela Barra Procura aí Você vai cantar, Julinho Alô, Michele Grande beijo, minha querida Sempre online Um beijo pra todas as pretés Que estão assistindo As Cruz de Black também Gente, compartilha Dá aquela moral pra um brechinho Pra rapaziada aqui Que tá mostrando o nosso trabalho Pra todos vocês Pro mundo Certo? Até maior É nóis Ó Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Fala a verdade, você parou na minha A noite inteira me fletou e eu percebi Senti maldade, esse é toje a minha Mas se enganou que eu não sou só de ficar Quero um namoro mais sério Um que não tem mistério Sou egoísta, meu bem Mas nem dois, amor, não tem Se você for com meu sonho Mais que lance, romance Vou te levar pra jantar E meu amor te apresentar Te envolver por meu braço Te mostrar um homem de fato Um cavaleiro que leva uma rosa pra dama depois do amor Não espere um café bem na cama Não se assuste, pois eu te avisei Fala a verdade, você parou na minha A noite inteira me fletou e eu percebi Senti maldade, esse é toje a minha Mas se enganou que eu não sou só de ficar Quero um namoro mais sério Depois do amor Um cavaleiro que leva uma rosa na cama depois do amor Depois do amor Um cavaleiro que leva uma rosa na cama depois do amor Depois do amor Ferreira o cabelo é veneno Nos azuis te moinho, te abençoar Ao invés de você procurar pelo homem Perfeito, fui eu que te ajude Que vem no lalaiá Lalalaiá, 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 lalaiá Lalalaiá Lalalaiá Eu vim dizer que tudo isso começou por causa dela Nessa festa nem tinha volar Até sua chegada mudar Trouxe um brilho nos olhos e um amor No coração Ela consegue transformar nossa favela em passarela No chegado do seu caminhar A pureza me presenteou Com a chegada da minha mulher Do meu futuro Oi, prazer em conhecer você Tô aqui pra te contar uma novidade Você vai casar, é Vai ter filhos lindos em um lar Contas a pagar E o mais importante Amor pra espanjar Surpresa Esse lindo futuro existe, porém é comigo Surpresa Nosso filho vai ser tua cara com o meu sorriso Surpresa Surpresa O distino foi que resolveu 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 Surpresa Esse lindo futuro existe, porém é comigo Surpresa Surpresa Do seu filho vai ser tua cara com o meu sorriso Surpresa O distino foi que resolveu Eu sei que você deseveu Seu futuro marinho sou eu Eu vou dizer que tudo isso começou por causa de você Nessa festa a gente ia volar Até só chegar lá no ar Doce um brilho nos olhos e um amor No coração Ela consegue transformar nossa favela em passarela No chegado do seu caminhar A pureza me presenteou Com a chegada da minha mulher do meu futuro Oi, prazer em conhecer você Eu tô aqui pra te contar uma novidade Você vai casar, é Vai ter filhos vindo lá Pontas apagadas e mais evoltantes Afo pra espanchar Surpresa Surpresa Esse lindo futuro existe, moreco É comigo Surpresa Surpresa Nosso filho vai ser sua cara com o meu sorriso Surpresa Surpresa O destino vai ganhar Surpresa O destino vai ganhar Surpresa O destino vai ganhar Surpresa Surpresa Esse lindo futuro Surpresa 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 érique Sur 보여드�ido Surpresa Feliz O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho no seu olhar? No seu olhar Deixa o tempo apagar nossa história Porque não é tempo pra recomeçar Eu só sei que eu Que delícia! Eu só sei, preto bom Eu só sei Dizer que te amo Te amo, te amo Agora vem! Vem! Eu não quero esse jogo louco Sem você eu brilho no suco Senta aqui pra gente conversar Vem! Vem! Duas vidas na nossa estrada É amor e não pouco de bala Eu não quero esse jogo louco Sem você eu brilho no suco Senta aqui pra gente conversar Vem! Duas vidas na nossa estrada É amor e não pouco de bala O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho No seu olhar Desde que o tempo Apague a nossa história Porque não é tempo Pra recomeçar Eu só sei E eu Dizer que te amo Te amo demais Eu só sei Dizer que te amo Te amo demais Agora vem Eu não quero esse jogo louco Sem você abriu no fogo Senta aqui pra gente conversar Vem, tua vida não passa a estrada É amor e não monta de para Eu nasci pra te amar Eu não quero esse jogo louco Sem você abriu no fogo Senta aqui pra gente conversar Vem, 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 vem Vem, tua vida não passa a estrada É amor e não conta de para Quem tá feliz Bate na palma Chama 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 A justiça dos homens Condena a briga minha Nenhuma mulher pode ter dois José Nenhum homem tem duas Marias Por isso tente o dente Com paz Olho por olho Se tenta enganar Bota a barba de molho Tente o dente Eu falei Olho por olho Se tenta enganar Bota a barba de molho E você que se diz malandro Malandro você não é Porque não existe homem Malandro pra mulher Você já fez a primeira Mas a segunda não faz A partir de hoje Os direitos são iguais Eu falei Dente o dente Eu falei Olho por olho Se tenta enganar Bota a barba de molho De molho Dente o dente Eu falei Olho por olho Se tenta enganar Joga pra frente Taca, toquita, toga, 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 toga Back my arm 방 my arm Yeah Música É vai lá, vai lá, vai lá, eu vou pra lá, vai lá, eu vou pra lá, vai lá, vai lá, é vai lá, vai lá pro cacique e samba, não fica de barra, vem cá, não deixa essa onda quebrar, meu barco já vai navegar, vou dar a partida. É, vem cá, um budim sem coco não dá Já estou preparando jantar Tem pra sobremesa manjar Pimenta não pode faltar Feijão sem tempero é onde atura É, pois é, estou procurando José Ficou de medar ou qualquer Busquei na Bahia o Axé De olho no Acarajé Ganhei uma preta no Candomblé Olha essa! Olha essa! Olha essa! Olha essa! Olha essa! Vai lá, vai lá, vai lá Energia, energia, energia! Bate na palma da mão Bate na palma da mão Boa noite! Olha essa! Bate na palma da mão Bate na palma da mão Quem não tem cabelo não carrega a trança Quem não tem amor na Bahia não guarda lembrança Que não tem amor na Bahia não guarda lembrança Catinguele, 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 catingueleá Pois na Bahia queimou Foi na Bahia queimou, vamos deixar queimar Catinguele, 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 vamos cantar! Catinguele, 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 catingueleá Oi, vem cá menina, dá-me a favor, dá-me a lucinha, deixa de moda, vem cá meu bem, meu amorzinho, eu não vi você, o seu carinho, olhei, olhei, cadê você? Olhei, 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 já está na hora, que até a lua, chama e mora meu bem, sai dessa rua, vamos pra casa, se não eu vi, faz uma brasa, vem com o pretão você vai ver. Olê, 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 ol Segura na palma, na palma da mão Segura na palma, na palma da mão Que o pagode fica bom Há quantas, quantas mal dormidas Em casa eu passei Tentando achar uma saída Mas com o meu bem A mágoa sofrida, em cantos da vida Paixão recolhida, porém Foi dura a missão, a voz da razão O canto que fina a sofrer Ouvindo o som dos tantas Sentindo as balancadas Repique, bandeira, cavaco, viola A descenda vai embora Ouvindo o som dos tantas Repique, bandeira, cavaco, viola A descenda vai embora Alayá, 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 alayá Alayá, 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 alayá Alayá, 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 alayá Alayá, 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 alayá Alayá, alayá, alayá Aguanta Aguanta Mal dormida Recada eu passei Recada já Tentando achar uma saída Mas com o meu bem A mágoa sofrida, em cantos da vida Paixão recolhida, porém Foi dura a missão A voz da razão O canto que vida sofre Ouvindo o som dos tantas Repique, bandeira, cavaco, viola A descenda vai embora Ouvindo o som dos tantas Repique, bandeira, cavaco, viola A descenda vai embora Alayá, 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 alayá Hey, alayá, 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 alayá Batuca, 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 batuca É isso aí Maravilha, maravilha Preto bom, né? Olha A Rede Gira Brasil Eu, Gabriel Oliveira Lá, né? É, eu tô olhando pra lá É isso, tá bom A Rede Gira Brasil Eu, Gabriel Oliveira Temos muito que agradecer a vocês Por essa noite linda, maravilhosa Com certeza Gente da música Olha, não é Só samba Gente da música, é toda a música popular brasileira Que vão passar por esse palco Aqui no Costela Com certeza Vão passar sertanejo Vai passar porró Vai passar toda a música popular brasileira Com certeza Aqui no Costela Bar Na Rua Botuporã Número 46 Em Itaquera Estamos na Zona Leste de São Paulo Não é isso, Júnior? Zona Leste de São Paulo Somos nós Pode ter certeza Tá entretido, Eliano Que eu gostaria muito Que o Preto Bom Voltasse Aqui no Costela Viu? Deixa eu já agradecer Desde já, né? O Vladimir Redenção Que tá aí Mandou uma recadinha Que vem pra mim Aqui no Whatsapp Falou que tá show de bola Obrigado Agradecer também A todo o pessoal da Rede Record Televisão Que tá me mandando mensagem aqui Barbosa Né? Que tá com a filha no hospital Por isso que não está aqui Conosco Mas Saúde e paz Viu, Barbosa? Pra sua filha Pra todos aí Da sua família E pra todo esse nosso Brasil Com certeza Saúde e paz Saúde e paz A todos vocês Viu? Deixa eu lembrar Só um pouquinho Mais um pouquinho Dá mais um recadinho Que Essa rapaziada Que tá aqui Não é brincadeira não Em quatro Né? Quatro Quatro grandes músicos Maravilhosos Tirando uma onda Tirou uma onda Tirou uma onda grande E vai tirar muito mais Pode ter certeza disso Muito, muito, muito mais Você tá copiando a gente É isso Deixa eu ver o recadinho Que tem aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Que eu vou falando Aqui Isso Olha lá Manda um salve Pra galera de Heliópolis Obrigado Heliópolis É isso aí Amigos que deveriam ver Este vídeo Compartilha Lógico Com certeza Coquinho Da Vila Maria Obrigado Coquinho Meu parceiro Grande abraço Coquinho O Robson Saúde e paz Samba no pé É isso aí Robson Quintela E tem muito mais Deixa eu ver aqui Olha tem o Adriano Dantas Canta Eu e você Aí Diogo É Tem aqui também Boa noite a todos Olha O Marcelo Isso Ainda tem muito mais Aqui pra vocês Não dá pra ler todo mundo Não dá pra falar de todo mundo Tem muito mais Oi Eu prometo pra vocês Eu prometo pra vocês Que no próximo dia 5 de maio 5 de maio Essa live Olha Eu vou pedir Pro nossos produtores Providenciar pra mim Um monitor Aqui na frente Né Conforme vai subindo A gente vai falando O nome de todo mundo Com certeza Essa é a maior live Da Rede Gira Brasil Alô Rita É Rede Gira Brasil Ah não vai providenciar isso? Vai? Ah tá bom Isso Eu acho assim De Lorde Filma o Lorde ali pra mim Por favor Filma o Lorde ali pra mim Filma que eu quero que a galera veja Quem é o Anderson Lorde Que vai providenciar a próxima Isso Pode filmar Porque aqui na Rede Gira Brasil É assim Né A gente tem que mostrar assim Os bastidores Que essa equipe maravilhosa Que compõe A Rede Gira Brasil De televisão Pra todo o Brasil Essa live é maravilhosa Hoje Alcançamos 90 mil E logo mais Nós queremos alcançar 170 bilhões de pessoas Em todo o mundo Rede Gira Brasil Preto Bom Eu quero samba Dá? Ó peraí Opa Mas o Preto Bom Não tá tomando cerveja Tô só esperando aqui Por quê? Não O ser humano aqui Eu falo 50 mil anos Ele não quer Ele não quer Ele não quer que eu Tome diurético Ah tá bom Tô só esperando Gente É sempre assim É sempre uma alegria É sempre uma brincadeira legal Gostosa Com os nossos artistas Com os nossos companheiros Né Então queira somos nós Obrigado Costela Bar Pela oportunidade De estar aqui Obrigado Obrigado viu meninas Obrigado realmente Ao Costela Bar Ao Carlinho Costela A todos vocês Podem ter certeza Estamos juntos Edição Cadê o Edson? Cadê o Edição? Tá aí? Já é? Pode ter certeza Que vamos embora É Eu tô falando um pouquinho mais Aqui pra eles poderem Descansar um pouquinho O Gogó Que eles estão aqui Vendo o repertório Pra encerrar com chave de ouro Né? Que vai ter muito mais Né? Bora Vai ter mais seis Oito Oito músicas Né? Estão aqui discutindo Eu tô prestando atenção aqui Vai ter umas oito Nove músicas ainda É É Robson Isso Rede Gira Brasil Robson Grupo Beto Bom Isso Rita de Cássia De Lima Rita Obrigado Viu Rita Pode curtir sempre A nossa Rede Gira Brasil Todos os dias Tem pra vocês Viu? Não veio pro Samba E tá online A gente conhece É Mas vocês podem participar aqui Ao vivo conosco Vem todo mundo pra cá Próximo dia cinco Tem muito mais Preto Bom Vou nessa A casa de vocês Vambora Bora lá Filho É só isso Você que vai mandar O que você quer cantar Cara Nessa altura do campeonato Deixa eu pensar Ai caramba Vai pensando Peraí que eu vou aqui Dois segundos Vou relever um negócio Grande negócio Vai pensando Que eu vou aqui Dois segundos Alô meninas Muito obrigado A presença de vocês Alô Japa Nossa empresária Tamo junto Família Ah então o empresário É o Japa Japa Negócio seguinte Nós vamos conversar E muito Viu Japa Olha ali Japa Olha ali pra câmera Ali Isso É Setímetro O que você quer contratar O Beto Bom Vamos só falar Com aquele cara ali Já pra amanhã Nós estamos lá Com certeza Nós estaremos lá Com certeza Olha Só marca a agenda Com o nosso produtor Né O Lorde Que assim Eu não saio de casa Vocês só me falam assim Sai de casa Gabriel Oliveira Essa é a hora Tá bom Tá bom Vamos de som Rapaziada Bora Amanhã a gente tá no bar do Japa Firme e forte Pode ser Vamos relembrar aí Uma rapaziada aqui Que eu gosto muito Inclusive falei com o Carlão hoje Hoje eu falei com o Carlão Falou com ele Rapaziada do Relíquia Rapaziada que representa aqui a Zona Leste Há muito tempo Eu tive o prazer até de fazer um som Com a rapaziada Há uns tempos atrás Vamos cantar de sucesso deles Vamos cantar Juninho Grande sucesso Se liga aí Vamos lá Reveles para mim Um sentimento Detrás de você Não há por que Ficar assim Sai falar Num calor Que faz a gente Sem a gente Não tente A ilusão Nem maltratar O aluno Que a gente Sente Desperta o brilho teu Olhar, olhar, olhar Olhar, olhar Reveja o brilho Que faz a gente E veja o fogo Que me aquece De repente No instante Que os carinhos Podam se aproximar Ai, se eu pudesse Te falar Que a diferença Não soar O que eu sinto É pouco pra me enganar Ovo e ovo Perto disso é muito pouco Estou dizendo Que sou louco Pra poder Te abraçar Sem mais odeio Chico Chico O tempo inteiro É hora da gente se amar É hora da gente se amar É hora das vezes se amar Orgulho pouco Perto disso é muito pouco Estou dizendo que sou louco Pra poder te abraçar Pra poder te abraçar O amor que faz a gente Que faz a gente ser mais gente Não deixe a ilusão Nem maltratar O amor A gente se sentir Espeço brilhando meu Olhar 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 Levante o brilho Que vai se retirar E vejo o fogo Que me aquece De repente No instante No instante Que os carinhos Ousam se aproximar Ai, se eu pudesse falar Que a diferença É nosso lar O que eu sinto É pouco pra me enganar Orgulho pouco O tempo disso é muito pouco Estou dizendo Que sou louco Pra poder Te abraçar Sem mais Não deixe fugir O tempo inteiro É hora da gente Se amar Sem amar Orgulho pouco Orgulho pouco Estou dizendo Que sou louco Pra poder Te abraçar Sem mais Não deixe fugir O tempo inteiro É hora da gente Se amar É hora É hora da gente Se amar É hora da gente Se amar Fala Fala, Diego A própria Aproveitar pra levantar Com o meu parceiro Cocuinho Mandou um abraço Eu quero mandar um abraço Pra rapaziada do Lagoa Que fez aniversário hoje Lá na minha quebrada Lá na Vila Maria Não tenho pra ir tomar uma Porque a gente tá no show Mas logo mais eu vou encostar Um abraço pro presidente alemão Tamo junto Palma da mão Palma da mão Palma da mão Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá Bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão Vamo sambar, vamo sambar, vamo sambar, vem! Como toda bola é de Belé A frota de Otamiro é Viu, não vai nem pegou Oh, do Cavaquinho de Azevedo A voz é Roberto Ribeiro E é o meu compositor Oh, lá, lá, lá O Nivone Lara O Macho Yara Jovelina Pérola Oh, é essa! O Nivone Lara O Macho Yara Jovelina Pérola Vai, vai, dia Junto com a Clementina E a Veneza que ensina É Paulinho da Viola Genial Mestre Cartola Machinho José Figueira Candida da Marinina Essa é a nossa escola Vamo sambar, vamo sambar A nossa escola é assim Doni, Doni Lara O Macho Yara Jovelina Pérola Doni, 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 Doni Doni, Doni Lara O Macho Yara Jovelina Pérola Vai, 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 dia Junto com a Clementina E a Veneza que ensina É Paulinho da Viola Genial Mestre Cartola Machinho José Figueira Candida da Marinina Essa é a nossa escola Doni, Doni, Doni Lara O Macho Yara Jovelina Pérola Doni, 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 Doni Doni, Doni Lara O Macho Yara Jovelina Pérola Doni, 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 Doni Doni, Doni Lara O Macho Yara Jovelina Pérola Doni, doni, lara Uma joia rara Chupirina, pérola Apressadinho Fala de sensação, pediram-vos a seleção Chama, pai, chamou, hein E o mundo tem Amor para te dar Olha, meu céu Azul do meu morte Olha pra mim Te quero mais que tudo Que o mundo tem O que eu mais preciso pra sobreviver É você É o meu paraíso O sorriso mais bonito que já vi É o meu paraíso É a flor que o arco-íris é o caminho É tudo o que eu preciso O sonho mais usado Que me deixou perdido Perdido nos caminhos que segui Pra encontrar contigo Pro nosso caso antigo É nascer O nosso mundo de amor É muito mais que isso Insiste o meu olhar Eu sou o teu nascido O amor do meu coração Transforma o mundo em Paixão É muito mais que isso E isso Insiste o meu olhar Eu sou o teu nascido O amor do meu coração Transforma o mundo em Paixão Acho que o amor me pegou Tudo que sinto é saudade Longe de você me perdi E hoje da minha verdade Foi aí que o meu coração Regou a falta de ti Não quero viver de ilusão Nem quero sofrer solidão Goste de você me perdi Refugei da minha razão Meu amor O teu lindo sorriso me fez acordar A vida assim Nem a força do tempo irá desatar O ser de mim Destruiu meu pranto e me deu um sorriso Te matei Transformou meu chão tão carente de amor Em um jardim O teu lindo sorriso me fez acordar A vida assim Nem a força do tempo irá desatar O ser de mim Destruiu meu pranto e me deu um sorriso Te matei Transformou meu chão tão carente de amor Em um jardim Quero ficar com você Quero ficar com você E não é ilusão Quero esse olhar só pra mim Dentro do coração Quero viver esse amor Inspirando na flor Respirando a felicidade Quero um lápis de cor Pra pintar toda a dor Colorível Colorível viver o arco-íris de prazer Pra nunca mais Pra nunca mais sofrer Quero ficar com você Quero ficar com você E não é ilusão E não é ilusão Quero esse olhar só pra mim Quero esse olhar só pra mim Dentro do coração Tentei ser a sua luz Mas você não enxergou Como um louco alucinado Que acabou apaixonado Me mantive fiel Ao nada que se deu E sem opção Me agarrei com tudo Me perdi no mundo De ilusões E sorri Que eras tudo o que querias Foi a mim Mergulhei Nas antigas tentações Do querer Sobrevoei Aos limites da paixão Lá no céu da solidão Longe do luar E sonhei E sonhei Que eras tudo o que querias Foi a mim Mergulhei Nas antigas tentações Do querer Apostendo Tudo ou nada Musiquei E as palavras Daquê Sem meu peito Não tem você E magia Madrugada Compandela E batucada Por quê? Foi o jeito De te esquecer E magia E magia Madrugada Compandela E batucada Porque Foi o jeito De te esquecer Tentei ser a sua luz Mas você não enxergou Sensação 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 Maior grupo dos anos 90 Tudo era azul Sente-me azul Um amor fiel Tô só para nós Nada mais Nada mais gestou O meu coração Com o vazio de Sorelhão Foi tudo ficar Sem você Sem você Sozinho a chorar Sem você O mundo de luz E sem cor E nós Em nós De você Meu problema Me chegou É hora de saber O sonho acordou Eu não quero mais Sofrer 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 Foi o provar Que sou Capacabou Capacabou Fiz o samba Pra dizer Que eu já não te amo Opa Bruma Sou teu xodó Morena de Itapuã Tô com saudade Vem me visitar Sou teu xodó Morena de Itapuã Tô com saudade Vem me visitar A brisa aprecia Seu corpo na areia Areia O vento me traz Seu perfume no ar É tanta saudade Não se esquecer No cabonet No sussurro No sorriso Da morena Tentação Tentação No rebelde No chamego No rumbinho Meu benzinho Tô de fogo Muito louco De amor Eu tô Que louco No cabonet E no sussurro Do sorriso Da morena Tentação Tentação No emerente No chamego Tentação Tentação Assim eu vou te amar Até o dia do que ser Vem me venha Vem a boca Vem só pra te aquecer Assim eu vou te amar Até se o que é Vamo que vamo que vamo que vamo cantar Tentação Meu sonho Meu sonho se realizou A gente se para no olhar Olhar É água de chuva Não par Chupa Caminha pro beijo O lugar Sem pressa Sem medo de errar É tão bonito É tão bonito Nosso amor A gente tem tanto querer Mas nada é uma terra temer Temer É a luz que é a luz que eu viver O som do meu amanhecer É você Com meu coração Desce a missão Ficou o batal Meu irmão Teve um grande amor E de saudade Que me enxergo Com o brilho do luar Em simbolinha com o mar Nessa viagem de enxergo Meu sonho se realizou A gente se para no olhar Olhar É água de chuva Não par No mar Caminha pro beijo O lugar Sem pressa Sem medo de errar É tão bonito É tão bonito Nosso amor A gente tem tanto querer Esse é o clima Mas nada é uma terra Tremer É a luz que é a luz que eu viver O som do meu amanhecer Vamos bater na palma da mão Bate na palma da mão É você Meu bem Querer A gente se para no olhar No olhar É energia 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 Essa é a palma A minha é pro mesmo lugar Sem pressa Sem medo de errar É tão bonito É tão bonito Do nosso amor A gente tem tanto querer Querer Mas nada é a terra de ver Querer É a luz que é a luz que eu viver O som do meu amanhecer É você É você É você Bombó 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 La laia Laia La laia 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 Na mesma hora La laia 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 Cheguei Tem pagode Segunda-feira Tem pagode Na terça-feira Quarta-feira Já comprei Eu vou sair Eu vou sair Vamos, Zizinho Tem pagode É uma, é uma, é uma Tem pagode Na terça-feira Já comprei Sapato novo Eu vou Estrear Aonde? No fundo de quintal E nesse fim de semana Vou levantar a poeira Quando eu caí Na cantaia Segura a barra da saia Vou balançar as cadeiras Onde é porquê Se eu preto Tenho orgulho de você Eu quero ver Você sambar Vamos, Zizinho O samba é terapia popular Samba, ioiô Samba, ioiô Samba, iaiá E meu tombo Por que? Eu preto Eu tenho orgulho de você Eu quero ver Eu quero ver Você sambar Samba O samba é terapia popular Vamos, bimba Samba, ioiô Quem gostou, bate palma aí Samba sim, a gente gosta, a gente gosta Show! Tchau! Eles gostam dessa parada Gente, tá bom o samba aí? É isso aí, preto bom Tá gostosinho, tá bom de açúcar? Aquela ali, né? Isso, aquela Preto bom pra vocês aqui no Costela Bar Foi maravilhoso Foi lindo Eu acho que eu só tenho que agradecer a Deus Mais uma vez, foi ter saúde Paz E conhecer pessoas maravilhosas Tá perto de grandes profissionais como vocês Júnior, obrigado Rede Gira Brasil Ao Lorde A toda a equipe Né? Porque ninguém faz nada sozinho Né? Somos uma equipe Estamos todo mundo junto Obrigado, Carninha Costela O Carninha 2 não apareceu na televisão Hoje vai aparecer, por favor Por gentileza, Carninha Costela Dá um tchauzinho ali, ali, ó Dá um tchauzinho ali, Costela Dá um tchauzinho ali Isso 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 Ó, o Johnny Company, né? O Johnny Como sempre Vem cá, Johnny Vem aqui conosco Vem cá, vem aqui Eu gosto de mostrar essa galera Porque assim São pessoal aqui dos bastidores Que muitas pessoas não conhecem E agem assim Ah, o Gabriel faz tudo sozinho Não, não faço nada sozinho Eu sou super técnico É, nosso super técnico Johnny Obrigado, Johnny Grande equipe Boa noite, obrigado É, uma grande equipe E junto com os profissionais da música, né? Toda a galera do Costela Bar, né? A Graçonete Pessoal do Bar Todo mundo Né? Se ainda não posso esquecer o nome de alguém Aí já viu, né? Certo? Preto Bom Obrigado mais uma vez A gente agradece, Gabriel Obrigado Obrigado pelo espaço Pela oportunidade A toda a direção do Costela Bar aqui A todo mundo que tá trabalhando Dando essa força, né? São várias pessoas E sem vocês Como é que isso aqui ia se realizar? A gente agradece Obrigado, Costela também Tamo junto A toda a equipe Da Gira Brasil Né? A gente só tem a agradecer E a todo esse público maravilhoso Nossos amigos Toda a galera As petetes Baconceiras do meu coração Legal, só a recadinha E toda a galera Quero aproveitar Para divulgar mais uma vez A nossa rede social Galera também Que tá curtindo esse samba aqui Gostou do Pagadinha dos pretinhos, né? De leve Vai lá no nosso Facebook Lá Coloca lá GR Preto Bom Preto Bom Dá essa moral Compartilhem essa live aqui Compartilhem essa live aqui Tá bom? Com os amigos Tamo juntão Obrigado, Gabriel Mais uma vez Olha, eu acho que Nós que temos que agradecer Mais uma vez A todos vocês Né? Ao grupo Influência Que já passou por aqui Que veio lá de Jacareí São José dos Campos Os meninos Vieram Estavam aqui conosco hoje Fazendo uma grande festa Hoje eles foram lá no Bargunças Né? Foram tocar no Bargunças Né? E agora O que acontece? Eu gostaria muito De pedir um favor Para vocês Só dar um recadinho Pode dar um recadinho Quem quiser contratar o Preto Bom Certo? É só entrar em contato No número DDD11 Tá? É 97155 2924 DDD11 97155 2924 Tem outro contato Tem outro contato aí, Diego? Tem Tem, tem mais um 11 DDD11 DDD11 98384 4329 Telefone ou WhatsApp Tranquilo A gente chega para fazer um são Mais uma vez Repito Repita 11 98384 4329 Só ligar, só ligar De novo, de novo, de novo Mais uma vez Pausadamente Vamos, vamos, vamos Para firmar, para firmar 11 98384 4329 Juninho DDD11 97155 2924 Quase que eu esqueci Esse é o programa Gente da Música Para vocês Gente da Música Esse é o Juninho Sou Ninho Eu acho que Mais uma vez Teus, muito obrigado Gabriel, muito obrigado A todos vocês Muito obrigado A todos vocês aí da live, né? Que hoje batemos 90 mil Com certeza Eu quero 3 bilhões Né? Eu quero o mundo inteiro Vendo a nossa live Aqui na Rede Gira Brasil Com certeza vai estar chegando lá E Dizendo para vocês Dia 5 de maio Dia 5 de maio, né? Não é isso, Lord? Dia 5 de maio Estaremos com grandes convidados Aqui para vocês No Costela Bar Aqui em Itaquera Vem assistir ao vivo Vem a curtir Vem ter essa galera Linda, maravilhosa Que está aqui Parabéns, viu? Palmas para vocês Muito barulho Palmas para vocês, né? Palmas para vocês Estão aqui ao vivo É disso que a gente gosta Palmas para vocês Estão aqui ao vivo E você também Pode fazer parte desse time Está conosco Aqui no Costela Bar Todo Primeiro sábado do mês Todo primeiro sábado do mês Aqui no Costela Bar Programa Para você Se deliciar Com o melhor da música Fala, Júnior Oi É? É isso? Tá bom É É, porque o pessoal da técnica Que fica ali, viu? Tem os editores ali Que eles ficam ali Fazendo Olha, é assim Ali é a disciplina Tem coisa que nem eu falo Para o Barbosa Lá da Record Na Record TV Meu amigo Barbosa Todos os meus amigos Lá da Record Um abraço Muito obrigado Que ele fica assim Gabriel, tem hora Que a gente vai falar Alguma coisa E o E o O produtor Não liga Ele fica Todo nervoso Não Aqui não O apresentador Fica à vontade O apresentador Fala É isso Corta É Corta Pode tocar a música É isso Aqui é uma coisa intimista Bem intimista Tá vendo? Ele fala com os balas demais Obrigado mais uma vez A todos vocês Obrigado a você A todos vocês Dia 5 de maio Eu espero Contar com vocês aqui Sinceramente Já estamos Eu amei muito Amei mesmo realmente Chamou e chegou Eu acho que Com toda essa Essa coisa toda Posso chamar de novo O Lorde? Pode? Com certeza Você entra em contato com eles Você marca Então Dia 5 de maio Preto Mão de volta Valeu Boa noite Até mais Estamos de volta Estaremos de volta Estaremos de volta A gente sempre gosta de mandar Deixar uma mensagem Nos nossos pagodes Sempre 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 Né? Não é só de bagunça Que vive a vida Eu tenho uma música Muito bonita Pra gente fechar aqui Quatro Eu fico com a pureza Da resposta das crianças É a vida É bonita e é bonita É bonita e é bonita Se for a povo Se for a povo Viver Eu não tenho a vergonha De sempre Cantar e cantar e cantar É Deus a dizer Não é ter a frente Ai meu Deus Eu sei Eu sei E a vida Não perdemos Bem melhores Mas isso não Impede Que ela é vida É bonita É bonita e é bonita E a vida E a vida O que é Diga lá Meu irmão Ela é a batida De um coração Ela é uma doce ilusão Eu E a vida Ela é maravilha Ou é sofrimento Ela é alegria Ou lamento O que é O que é Meu irmão Há quem fale Que a vida Na gente É um nada No mundo É uma força É um tempo Que nem dá um segundo Há quem fale Que é não divino Mistério profundo É o sopro Do criador Uma atitude Repreta de amor Você diz Que é o seu prazer Ela diz Que a vida É viver Outra diz Que o melhor É morrer Pois a mata Não é E o velho É sofrer Eu só sei Que confio Na moça E na moça Eu ponho A força da fé Somos nós Que fazemos a vida Como deram Puderam Que sei Sempre É morrer É morrer Só saúde e sorte E a pergunta agora E a cabeça agita Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Vão nessa, vão nessa Primeiro, que não teve a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar Ai meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Vão nessa, vão nessa E não teve a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar Ai meu Deus, eu sei, eu sei E a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita E é bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita Agora bagunça, vamos lá Esporte, coração da maior felicidade É lindo, meu salgueiro Tontagiana, essa continuidade Esporte, esporte, coração A minha alegria atravessou o mar E eu coro na passarela E o desembarque fascinante No maior show da terra Será que eu serei o dono dessa festa Um rei no meio de uma gente tão modesta Eu vim descendo a serra Cheio de euforia para destilar O mundo inteiro enxergar Hoje é dia do gris do chorar Levei o meu samba pra mãe de santo rezar Quando uma olhada eu carrego o meu com a tua Eu levei o meu samba no meu peixe pegar Quando uma olhada eu carrego o meu com a tua Acredito, acredito ser o maior leite Nessa luta do rochedo com o mar E não vá, eu hoje o dia Da alegria E a tristeza Nem pode pensar em chegar Diga o engenho meu Diga o engenho meu Muita calma na salve A veridade que não é venha 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 ven Vambora, 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 vambora Eu vou, eu vou, eu vou Vou tirar aquela altinha nossa Eu vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero, meu Começa Vou pedir pra você me amar Vou pedir pra você gostar Eu te amo, eu te adoro Meu amor Vem A semana inteira Fiquei Fiquei Tá te bem sorrindo Tá te bem cantando Quando a gente ama Não pensei em dinheiro Só quero amar, se quero amar, se quero amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro, quero amor sincero Isso é que eu espero Digo amor inteiro Não quero dinheiro, eu só quero amar Pegue Espero para ver se você vem Eu não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero, meu Acontece se na vida a gente tem Que ser feliz, ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor Vamos embora A semana inteira Fiquei esperando Não vai que eu quero Não vai que eu quero ver Vamos embora A te ver cantando Quando a gente ama Eu pensei em dinheiro Só se quero amar, se quero amar, se quero amar De jeito ou maneira Eu não quero dinheiro, quero amor sincero Que ser feliz, ser amado por alguém Igual amor inteiro Não quero dinheiro, eu só quero amar Só quero amar A semana inteira Obrigado pelo carinho de todo mundo Obrigado a direção do Costela Bar Obrigado a Rede Gira Brasil Valeu, Gabriel Gente da música Grande do Boa agradece Sempre Obrigado pelo amor Obrigado pelo carinho sempre Vida, amor inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar 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 Julio Valeu, 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 valeu Fiquem todos com Deus Da próxima vez Amém O ouro vai comer, hein Sempre Se vem daí Junto o Beto Vou na área E eu Fui Obrigado pela moral de todo mundo Que papai do céu Abençoe a cada um de vocês Dando um ótimo final de semana E uma ótima semana que vem Amém Tamo junto Batuca Papai Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL